Cidadania e segurança pública, apoio cultural, imobiliária modelo, administração de condomínios, vendas e aluguéis. Michele Decorações, Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos, FADISMA, uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais, sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado, com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. Eu sou João Ricardo Vargas e estamos dando início a mais uma edição do programa Cidadania. Cidadania e segurança pública. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, todas as semanas aqui conosco no canal 19 da NET TV Santa Maria. Obrigado pelo carinho de vocês, os contatos que a gente faz com vocês na rua, com vocês aqui na TV, que são fundamentais para o nosso programa. Hoje, mais uma vez, aqui nos estúdios da TV Santa Maria, canal 19 da NET. E sempre o nosso agradecimento aos nossos apoiadores, aqueles que estão rotineiramente conosco e proporcionam que este programa vai ao ar todas as semanas. FADISMA, a experiência que você merece e que o mercado exige. Qualidade e inovação na educação para um futuro de oportunidades. IMOBILIÁRIA MODELO, administradora de condomínios, vendas e aluguéis. Há 30 anos no mercado imobiliário de Santa Maria. MICHELLE DECORAÇÕES, cortinas, tapetes persianas. A sua casa de cara nova. INTECSOL, soluções inteligentes em aquecimento. A INTECSOL faz parte do grupo Agrimec. PARQUE HOTEL MOROTIM, oferece a você o melhor da hospedagem, apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis MOROTIM com o seu jeito de ser. E postos de combustíveis PADUIM. A qualidade dos seus serviços é o seu diferencial. Confiança absoluta para o perfeito funcionamento do seu veículo. Muito obrigado a todos os nossos apoiadores. Bem, hoje faremos um programa um pouquinho diferente. Os dois blocos normais, mas com pessoas diferentes. E vocês vão entender depois o porquê. Nesse primeiro bloco, vamos conversar um pouquinho aqui com o Tenente Coronel Adilomar Jackson Silva. Coronel Adilomar que está exercendo o cargo de chefe do Estado-Maior do Comando Regional de Policiamento Central, o nosso CRPO Central. E o Coronel Adilomar que está retornando a Santa Maria, né Adilomar? Adilomar, seja bem-vindo. É a oportunidade que a gente tem aqui junto aos nossos telespectadores para desejar sucesso para ti nesta nova função que está exercendo, né? E que eu quero que tu fale um pouquinho para nós um pouquinho da tua carreira e este retorno a Santa Maria, como a gente sempre diz aqui, que o bom filho é a casa torna. Tá bom. Obrigado Adilomar. Obrigado, Coronel Vargas. Para nós é um privilégio poder estarmos novamente prestando nosso serviço à comunidade de Santa Maria e região central do Estado. A função de chefe do Estado-Maior é um, digamos assim, é uma ligação do comando regional com as unidades subordinadas, a intermediação da logística, da parte de bastidores, como a gente disse, para que a coisa aconteça lá na rua do comando com o Estado-Maior, com as sessões P1, P2, P3 e P4. E é baseado nessa experiência que a gente já tem, por já ter desempenhado essa função aqui alguns anos atrás e lá no CRPO Fronteira Oeste, que nós vamos nos colocar à disposição aí do comando e da comunidade para somar nesse processo aí para que se tenha uma segurança pública melhor para todos nós. Legal Adilomar, que a gente sempre diz da importância dessa, principalmente envolvendo a tua pessoa hoje, a questão da tua carreira dentro da Brigada Militar, que tu vem agregando experiências ao longo da tua carreira em vários locais do Estado e que acaba então, como repito aqui, agregando essas experiências, enfim, para que a gente vá sempre se aperfeiçoando. Tu estavas aonde agora antes de voltar para Santa Maria, Adilomar? Eu tive um período de dois anos em Santana do Livramento, onde comandei o segundo regimento, o nosso heróico segundo regimento. Segundo regimento, que é um orgulho para nós, aquele regimento. Por um ano em nove meses e nos últimos três meses no CRPO Fronteira Oeste. Então são regiões... Trabalhando em fronteira, diferente. Bem diferente da região central, municípios bastante distantes, um dos outros, municípios com quantidade de habitantes menor, mas que, acima de tudo, lotados e servidos por uma brava gente brigadiana, o pessoal fronteiriço, assim como o pessoal da região central, um pessoal aguerrido, que se desdobra e que está conseguindo manter a qualidade de vida das nossas comunidades, manter o padrão de segurança. Níveis de países europeus, como a gente diz. Nós, aqui em Santa Maria, temos uma qualidade de segurança, apesar de toda a cobrança que nós temos. Se nós formos comparar nossos índices estatísticos, eles são equivalentes a países de primeiro mundo. É a Brigada Militar do Interior que mantém o nome da Brigada. Verdade. Porque, lamentavelmente, algumas cidades grandes, não só por conta da Brigada, por conta de todo o contexto, as pessoas perderam qualidade de vida, as pessoas deixam de sair de casa, coisa que nós aqui em Santa Maria não temos essa preocupação, deixam de aproveitar a vida por medo, por insegurança. É uma situação que é um grande desafio, né, Dilomar, até mesmo desse teu retorno para cá. É um desafio porque nós temos aí muitas ferramentas de trabalho dentro da Brigada Militar hoje e, principalmente, sediadas também no próprio Comando Regional, onde tu estás hoje desempenhando a função de chefe de Estado-Maior, e que essas ferramentas estão ainda possibilitando este controle, vamos dizer assim, da segurança pública. Porque, olha, nós podemos dizer que Santa Maria é privilegiada, sim, nesses índices de ocorrência que estão acontecendo no Estado do Rio Grande do Sul. E isso é uma construção coletiva. Sem dúvida. Então, Vargas, em Santa Maria nós ainda temos os nossos discos de denúncia, a nossa sessão de inteligência recebendo informações a todo momento. É o simples morador de um prédio que, quando desconfia de alguém que se instalou ali e que tem movimentos diferentes, faz um informe para a Polícia Civil, faz um informe para a Brigada, faz um informe para os vários canais anônimos que tem de informar a segurança pública, e, às vezes, se instaura uma investigação, se começa uma observação e se vê que ali era um traficante querendo se instalar na nossa cidade. Aí vem a prevenção, né? Ou aquelas comunidades mais humildes lá da vila, aquela senhora lá do bairro mais humilde, que desconfia que o morador ou alguém que aluga um sítio, uma chácara no interior de um município da nossa região e, daqui a pouco, começa a ter uma movimentação diferente. Coisas que, nas cidades grandes, às vezes, as pessoas não têm essa sensação de pertencimento. Desse contato mais próximo. As pessoas se conhecem e, aí, estão um pouco preocupadas umas com as outras. Verdade. E, quando se dão ponto, é uma quadrilha que está instalada no sítio ao lado e que estava usando o galpão não para armazenar a soja ou a produção, e, sim, para armazenar cargas roubadas. E nós, aqui no interior, nós temos essa preocupação porque a vida do outro, o espaço público, ele nos pertence. E, por isso, a Brigada está sempre junto com a comunidade porque, se as pessoas de bem não ocuparem os espaços públicos, as pessoas, os amigos do alheio irão ocupar e irão destruir o nosso espaço. Verdade. Leonardo, tu falou, tu colocou um fato bastante importante aqui agora e que eu sempre acabo me valendo do nosso programa para alertar a comunidade a esse respeito da situação, da questão individual e da coletiva. Então, tu falaste muito bem que, aqui no interior, nós ainda temos esta questão da coletividade, das pessoas se conhecerem, dos vizinhos se cumprimentarem, enfim, de nós sabermos a rotina um do outro, coisas que, em algumas cidades maiores, capital, região metropolitana, que acaba já dificultando esse tipo de coisa. E são situações em que nós não podemos perder. esta característica do coletivo, nós não podemos perder, porque nós não estamos aqui para viver de forma individual. Nós temos que viver de forma coletiva, de forma unida, um dependendo do outro. E a Brigada Militar faz muito bem esta ligação. Nós já tivemos grandes apreensões que foram feitas graças a uma senhora humilde, sem estudo, e que disse que os filhos dela já estavam criados, já estavam encaminhados na vida, mas ela não queria ver um traficante instalado na rua onde ela morava, e colocando, inclusive, a sua casa à disposição para ser utilizada, claro, que a polícia não o utilizou, até para preservá-la, mas que ela não queria ver os filhos dos vizinhos serem contados, sendo perdidos pela droga. Então, veja bem esse instinto, esse valor coletivo. Essa preservação do coletivo. Essa sensação de pertencimento que a gente diz, as pessoas se sentirem dona da sua praça, dona da sua rua, limparem a sua frente, a sua casa. Não deixarem ninguém depedrar, enfim. Então, essa construção, nós não podemos abrir mão. E ela não é uma construção da Brigada, ela é uma construção da Prefeitura, ela é uma construção da comunidade, é construção do profissional de educação física, é construção dos CTGs, das igrejas, de todas as entidades que somam nesse coletivo. Isso, que ainda estão assim, em pé, né? E fazendo valer todos esses valores, que a gente sempre bate aqui também, esses valores da família, enfim, os valores do nosso Estado, que tu falou agora aí, a questão da igreja, a questão do CTG, são todas coisas que agregam aí, nos fazem unirmos cada vez mais. Porque é importantíssimo, polícia na rua, sem dúvida, mas não é colocando um PM em cada esquina, que nós vamos resolver o problema de segurança. Está provado, e se fez pesquisa em países mais envolvidos, em que se saturou determinadas áreas, e a criminalidade de idade continuou ocorrendo dentro de casa. Pois é. Se as pessoas não tiverem valores arraigados, a violência dentro da própria casa. A violência continua ocorrendo. É o pai com o filho, é o filho com a mãe. Verdade. O próprio casal. O casal. Então, esses valores, e por isso que esse é o nosso diferencial. Nós temos na proporção, municípios do interior, com menos proporção de policiais, do que alguns municípios maiores. Em compensação, os índices criminais, tu vai em alguns municípios, em que se pergunta, quando é que foi o último homicídio, foi há sete anos atrás. Você imagina. Quando é que foi os últimos homicídios, as pessoas da cidade sabem relatar. Ah, foi o fulano, foi o beltrano. Já tem toda a descrição do... Então, mas isso são valores. São coisas que nós não podemos abrir mão. E por isso a importância de programas, que nem o teu, que se dispõem a debater isso, a fomentar essa discussão, porque às vezes a discussão simplória, ela só trata a segurança pública como um tema de polícia. Isso. E não é. E é um tema de todos nós. Nós sabemos que não é. Verdade. Tu aborda também um assunto importante, Adilomar, que essa situação, muitas coisas que a Brigada Militar tem que atender e que não é da sua competência. Ou seja, problemas sociais, conflitos sociais, que acaba a Brigada Militar, por erro, ou por falta, ou por algum problema, de quem teria que tomar esta frente, não está lá. e a Brigada Militar acaba preenchendo essa lacuna e vai lá e faz. Adilomar, queria conversar um pouquinho contigo a respeito do aniversário da Brigada Militar, nossa corporação, que a sua data magna é o dia 18 de novembro, que nós estamos chegando agora no dia 18. Próximo do ano. 181 anos da Brigada Militar. Então, assim, olha, uma instituição com esta idade, com esta história, olha, ela tem que ser respeitada, sim. E a gente tem um orgulho muito grande de dizer isso, mesmo estando na reserva, tendo contribuído um pouquinho com esta história, e vocês que ainda estão na ativa e envergando a farda da Brigada Militar e estando lá na frente, combatendo o bom combate. Nos fala um pouquinho deste aniversário, Adilomar. Cornel, instituições públicas e privadas só se mantêm se continuarem sendo úteis e importantes. E a história está repleta de instituições, inclusive, que atuaram na segurança, que foram extintas. Verdade. No momento, aquele grupo social, tanto no Brasil quanto em outros países, considerou desnecessárias. E se a Brigada ainda é necessária. E se a Brigada ainda é lembrada. Porque a gente sempre diz que quando dá qualquer problema, as pessoas dizem ai meu Deus, chama a Brigada. E por vezes, é verdade, somos chamados para atender ocorrências que não são da nossa competência, mas isso também é motivo de orgulho para nós. Não tem dúvida. Porque isso é credibilidade e confiança. Como Estado, nós pudermos ir lá, pode ser para mediar uma briga de vizinhos por causa do passo do cavalo. Mas se a Brigada conseguir ir lá, é a presença do Estado que está indo lá. E está provado, e aí nós temos mais uma vez o Exército atuando no Rio de Janeiro, que algumas comunidades viraram o que viraram graças à ausência total do Estado. Perfeito. Verdade. Então a Brigada tem ocupado seus espaços, ela está num momento de, digamos assim, retração por conta de contextos que fogem ao comando da Brigada na diminuição do efetivo, mas que nós acreditamos que estamos caminhando nessa retomada do aumento do efetivo para servir melhor a nossa comunidade, mas ao mesmo tempo nós tivemos a percepção de usando tecnologias, usando servidores melhor qualificados e essa seleção mais rigorosa, usando viaturas e equipamentos melhores, nós conseguimos atender a nossa demanda. E hoje nós podemos dizer que chegamos aos 181 anos de serviço com orgulho dos servidores, com reconhecimento da comunidade e a ponto de sermos uma instituição imprescindível. Não tem dúvida. A Brigada está entre as várias pesquisas que se faz aí, uma das instituições com maior credibilidade no Estado do Rio Grande do Sul. Olha, a gente fala a respeito disso e a gente começa a analisar um pouquinho o passado e ver assim, todas as fases que a Brigada Militar passou, Adilomar, desde a fase guerreira, a fase bélica lá atrás e como ela veio dentro de um processo progressivo, dentro da perfeita adaptação na sociedade onde ela tem que estar inserida de forma completa. E a gente vê assim que hoje, mesmo que tu falaste aí, a falta de efetivo, que é uma situação em que nós temos e a comunidade tem conhecimento disso, existe a falta de efetivo, existe, mas que muito a tecnologia está complementando esta falta. Nós temos aí, por exemplo, na questão aqui da nossa comunidade aqui em Camobi e parece que tem uma outra região que também já está adotando essa questão, essa ferramenta aí do WhatsApp, são grupos de emergência que estão ali e que acabam comunicando a Brigada que está acontecendo um fato ou que está prestes a acontecer e estão desconfiando e que tem o pronto emprego e a pronta resposta da corporação através do regimento, através do batalhão de operações especiais, enfim, de todo o policiamento da nossa região. Nós temos a questão do WhatsApp, a questão do vídeo monitoramento, várias cidades fornecendo imagens, algumas cidades parceria com iniciativa privada no fornecimento de imagens, no compartilhamento de imagens. Nós temos algumas cidades que já estão utilizando drones para fazer o policiamento em determinados bairros. Mais uma ferramenta aí chegando. Então, são ferramentas que vêm agregar conosco, mas, logicamente, que nunca prescindindo do homem. Sem dúvida. Quem vai fazer a abordagem, quem vai dar a voz de prisão, quem vai fazer a algemação é o policial. Então, jamais a tecnologia vai conseguir substituir a força, a energia, a vitalidade do ser humano. Mas a Brigada, como todas as instituições, ela se adequou. Nós abrimos mão de algumas rotinas burocráticas, nós nos agilizamos em algumas escalas, em alguns modelos de algumas formas de trabalhar para suprir essa carência e, com certeza, passado esse momento crítico pelo qual passa a nossa empresa pública, Estado do Rio Grande do Sul, no momento, a Brigada sairá ainda mais fortalecida desse processo. Adilomar, pelo que nós estamos tomando conhecimento através da imprensa, enfim, acho que essa semana ainda já está sendo chamado mais policiais para início de cursos e tudo mais, quer dizer, o efetivo sendo reposto aí dentro de uma graduação, enfim, inferior àquilo que nós imaginamos, mas que, pelo menos, está sendo chamado. E tivemos também uma retenção de talentos, como a gente diz, com o aumento do número de vagas de policiais em condições de aposentadoria, que através da Aipsia estão permanecendo e isso também faz com que esse déficit efetivo seja melhor. Certo, certo, certo. E aí pega o policial que já tem a sua experiência, a sua expertise, enfim, adquirida e que acaba trabalhando um pouco mais em prol da comunidade e o Estado fazendo a sua parte também. Oferecendo mais servidores para prestar o serviço. Perfeito. Adilomar, nós sabemos, e aí é um assunto que nós vamos tratar mais a miúde no segundo bloco, tem um grande evento aí comemorativo aos 181 anos da Brigada. E eu sei que tu estás de forma muito intensa dentro deste planejamento, gostaria que tu falasse um pouquinho para no segundo bloco a gente receber todas as informações detalhadas aí deste evento, dia 18, no domingo, né? No domingo que vem. 18, domingo, exatamente, no dia mesmo do aniversário da Brigada. Às 9 horas nós vamos estar dando a largada para um evento, uma parceria da Brigada com a comunidade, um evento esportivo de confraternização, onde a Brigada juntamente com o grupo Correria está promovendo uma corrida. São três percursos, as inscrições continuam abertas e contamos com a presença de todos. Olha, então, a Brigada Militar preocupada também neste contexto todo da saúde, enfim, que traz essa integração através do esporte com a comunidade de Santa Maria. Eu tenho certeza que vai ser um evento muito bonito aí e que nós vamos receber maiores detalhes deste evento agora no segundo bloco. Dilomar, eu quero agradecer mais uma vez aqui a tua presença e dar um duplo parabéns aqui para ti. Primeiro, parabéns por estar retornando à comunidade de Santa Maria. Já conhecemos o Coronel Dilomar de longa data, sabemos da sua competência, sabemos do seu grau de comprometimento dentro da corporação. Santa Maria ganhou e ganhou muito com a tua vinda e eu não quero dizer que livramento perdeu, viu? Então, Santa Maria ganhou. Sem dúvida nenhuma. Então, seja bem-vindo novamente à nossa cidade. Esteja totalmente à vontade aqui. Nós temos o nosso programa aqui na TV Santa Maria. Como chefe do Estado Maior, precisando de algum contato, não se sinta nem um momento tolido de estar aqui com a gente, nos trazendo informações, pedindo qualquer auxílio que nós possamos dar aqui na TV Santa Maria através do Cidadania ou através de qualquer outro programa da nossa planilha aqui, de eventos da TV Santa Maria. E o segundo momento, eu gostaria que, através da tua pessoa, como chefe do Estado Maior, levasse daqui o nosso abraço, o nosso fraterno abraço ao comandante, Coronel Dutra, e que seja extensivo a todos os brigadianos da nossa cidade de Santa Maria, da região, pelo seu aniversário. 181 anos, nós temos que ter o orgulho em dizer, como tu falaste agora há pouco, 181 anos é uma grande história da corporação. Então, parabéns que Deus continue protegendo e abençoando cada vez mais todos os integrantes da Brigada Militar para que ela seja uma caminhada ainda muito longa ainda na história do nosso Rio Grande do Sul. Está bem, Adilomar? Nós agradecemos e lembrando-se sempre que estamos à disposição da comunidade através do telefone 190. 190. É um telefone, um dos telefones mais lembrados aí, né? Deu algum problema? 190. Se 190 não resolve, ele vai dar outro encaminhamento para resolver. Adilomar, sucesso para ti, felicidade e mais uma vez que Deus abençoe todos vocês. está bem? Bem, pessoal, nós vamos encerrar aqui este bloco com o Coronel Adilomar que fez esta abertura da questão Brigada Militar que está inserida dentro deste processo, deste grande evento que vamos ter no próximo domingo e agora no segundo bloco vocês vão receber exatamente como tudo isso vai acontecer, enfim, detalhes, inscrições, local, como é que são, serão esses três trechos aí de percursos, né? Da nossa maratona, enfim, vai ser muito legal o segundo bloco. Não saia daí, já voltamos. Cidadania e Segurança Pública Apoio Cultural Imobiliária Modelo Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis Michele Decorações Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos FADISMA Uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado com direito e ciências contábeis educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim, com seu jeito de ser. A vida nos apresenta desafios. Nós o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, ampara assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o segundo bloco do programa Cidadania e Segurança Pública. Conforme prometi para vocês, o segundo bloco com outro grupo. E esse grupo tem nome também. É o grupo de corrida Correria. Pessoal, esse grupo é o que vai mediar o que está planejando todo o evento de domingo, dia do aniversário da Brigada. Mas antes de nós falarmos a respeito do evento em si, nós queremos saber um pouquinho da história deste grupo. O grupo Correria. Grupo Correria, mas de onde que é? O que que faz? Enfim, além da Correria, nós vamos saber agora. Então, eu quero apresentar para vocês a Raquel da Rosa, coordenadora do grupo de corrida Correria e o professor Fabrício Ribeiro, que é o treinador e também organizador. Legal! Esse grupo de vocês. eu quero saber um pouquinho da história agora. Eu não, a comunidade ali, porque eu já fiquei sabendo um pouquinho. Quem é que vai nos contar um pouquinho como é que surgiu o Correria, o grupo Correria? O grupo Correria surgiu dentro do Clube Dores. Eu sou professor, funcionário lá do Clube Dores e essa moça aqui, a Raquel, ela é a minha aluna ainda, até hoje, lá no clube. E um dia ela me procurou de uma forma que ela queria melhorar o desempenho dela de corrida. E ela me perguntou, eu queria treinar, mas eu queria treinar fora, um ambiente aberto. Aí, procurou ali como é que eu vou fazer, os valores que fica para treinar fora, passeio dos meus valores. E tudo bem, ela pensou, conseguiu o treinamento dela, mais tarde ela voltou, e se ela convidar mais algumas amigas para participar? Não, vamos ver, vamos ver como é que fica. Bom, resumindo um pouco da história, no final do expediente ela tinha montado um grupo no WhatsApp com o nome da correria e já tinha sete integrantes. E aí a coisa começou. E aí começa a deslanchar o grupo. Ô Raquel, e como é que veio essa história de correria? Justamente porque a gente não tinha tempo, né? Eu sempre me encontrava com ele na academia correndo. Ah, então essa aqui era da correria do dia a dia mesmo. Era da correria do dia a dia. Daí até que eu consegui um horáriozinho da agenda dele, fechou, e a gente conseguiu unir a turma para a atividade física. Que bacana, que legal, que legal. Porque a gente estava falando com a Dilomar no primeiro bloco a respeito da saúde, entendeu? A questão toda envolvendo o esporte, que a Brigada tem essa como característica, tem uma característica muito marcante a respeito da questão toda do esporte, que ela está sempre inserida nesse contexto aí, de forma direta ou indireta na questão do apoio, enfim. Mas, Raquel e Fabrício, vamos falar então um pouquinho como é que surgiu a história de vocês estarem inseridos agora na organização junto com o Coronel Adilomar, aniversário da Brigada, 18 de novembro, os 181 anos da Brigada, mas que vocês estão comemorando um ano do correria. Um ano do correria, foi exatamente isso. Nós íamos fazer uma rústica em comemoração ao nosso grupo que está completando um ano, 18 de novembro, e fomos até a Brigada pedir um apoio, pedir um suporte deles para balizamento e tal. Chegando lá, nós conversamos com o seu Adilomar e ele nos disse que justamente naquela data era a comemoração dos 181 anos da Brigada Militar. Em função disso, veio a ideia da gente se unir e fazer um evento maior em comemoração. Raquel, interessante isso pelo seguinte, olha só, o Adilomar que está aqui conosco ainda nos estúdios aqui, pessoal, o Adilomar sabe bem disso, que nós tivemos um comandante ali no CRPO que ele sempre dizia que não existem coincidências. A gente diz, ah, foi uma coincidência. Ele disse que não existe coincidência. Então, vejam bem, vocês chegam na Brigada, aí vocês vão falar com o Adilomar que é um cara que gosta... Que é atleta. Que é atleta. que é afim deste esporte. Quer dizer, de repente, se fosse um outro e dizia assim, ah, não, não, tá, a gente vai fazer, dar o apoio para vocês e teria dado um ponto final naquilo. Então, é para ver como é legal isso, que o Adilomar estava no lugar certo, na hora certa de receber vocês e propor esta grande junção aí, né? Sim. De que eu tenho certeza que vai ser um evento muito bacana. Sim, e a nossa proposta agradou muito eles porque é justamente integrar a comunidade de Santa Maria, né? Quando nós chegamos lá, a nossa ideia era fazer um evento com uma teada que recebesse a família dos atletas, né? Que oferecesse uma oportunidade para a população participar além dos atletas, né? Então, foi uma coisa que eu acho que... Para congregar todos aqueles que também não vão correr, mas que estão chegando no evento. Exatamente. A ideia principal do evento quando nós chegamos até eles era a arrecadação de alimentos para doação. Legal. E em função disso a gente fez parceria com outras instituições que vão estar lá presente e a gente vai estar recebendo um litro de leite que vai ser doado para as instituições mais necessitadas. Conta um pouquinho para nós aí, Fabrício, também onde vai ser o local? Vai ter um local único, né? De saída da... São itinerários diferentes? Aonde que é esse local? O local é o Parque da Medianeira. Vai ser... Vai ser lá dentro do Parque da Medianeira. A concentração de todo o grupo. A concentração, a largada e a chegada. Vão ter percursos de 2km, 5km e 10km. O percurso de 2km, se ele sai de dentro da Basílica, do parque ali, e a Avenida Medianeira em direção à Rua Floriano Peixoto e retorna até o Parque da Medianeira. Ah, esse é o percurso... De 2km. O menor, o percurso certo. É um percurso fácil, um percurso tranquilo. Tem gente que pergunta para mim assim, se pode caminhar? Pode. Liberdade total. Liberdade total para caminhar, a pessoa que não está segura, que quer participar, sempre teve vontade, nunca teve coragem de participar, é um percurso bom para se fazer. E o percurso de 5km, ele sai do mesmo lugar, do Parque da Medianeira, sobe toda a Avenida Medianeira até a Brigada Militar e retorna depois pela Avenida Dores. Pela Avenida Dores. Vai passar ali na frente do shopping, então, no Royal ali, na Igreja Dores. Isso, e retorna até o Parque da Medianeira. O percurso de 10km é o mesmo percurso de 5km, porém, em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. E você tem que pensar, é o melhor de fazer. Isso, mas muito legal esses itinerários aí, que ficou muito bem desenhado isso. Sim, por favor. E me contem como funciona, como está funcionando a questão de inscrição, enfim, olha, o telespectador aí está afim de participar, como é que ele faz? As inscrições são feitas através do site da União dos Corredores de Rua, em www.ucrsm.com.br A sigla, então, a sigla, então, do União dos Corredores. De Corredores de Rua de Santa Maria Santa Maria barra Corrida da Amizade. Entra lá, faz, preenche o cadastro, é emitido um boleto, tem camisetas também para quem vai participar, os 100 primeiros inscritos têm direito a comprar a camiseta e vai ter sorteios de brinde também para todos os inscritos, todos que correrem vão ganhar medalha de participação. Muito legal. E o que vai ter lá que vocês vão oferecer, enfim, que tu falaste aí, vai ter um... Primeiro, as pessoas vão ir lá e estão levando um litro de leite. Vão levando um litro de leite, isso. Vai ser ofertado para o pessoal lá desfrutar do parque erva mate e água quente para uma mateada. Vai ter espaço de massagem, vai ter espaço para medir a pressão arterial do pessoal. Vai ter o espaço KIDS, que é brinquedos infláveis, piscina de bolinha, para a criançada brincar. Enfim, vai ter aquecimento com o professor de educação física. Ah! Olha o professor, importantíssimo, né? Isso. Eu estarei envolvido na organização, mas é o pessoal do SESC. Professor, eu já vi muito Vargas iniciar uma atividade física sem o aquecimento. Aí depois deu um probleminha lá, ah, não sei o que aconteceu. Sabe, sim, não aqueceu antes de correr. Não só o aquecimento, quanto o alongamento depois, né? Aquecer, logo depois do evento fazer o alongamento. Isso, fazer o alongamento. Entendeu? Então, com todas essas informações. A gente incentiva muito o pessoal aí porque corrida é uma coisa assim, ó, que agrega todas as idades, todos os gêneros, né? Não tem distinção de... a gente quer que o pessoal vá, que o pessoal participe, que o pessoal curta o espaço, que a gente tem aquele espaço maravilhoso que é o Parque da Medianeira, né? Não tem dúvida. E que desfrute de tudo que a gente vai estar oferecendo lá, além de estar ajudando alguém, né? Com a doação de leite. Isso que para nós é mais importante. É mais um lance positivo que vocês estão fazendo aí. Mais um lance positivo. Exatamente. Raquel, a gente falasse nisso aí agora, eu me lembrei da... como vem crescendo isso, Fabrício, do... da questão das corridas, enfim, antes a gente só via aqueles atletas, atletas mesmo, né? Que se preparavam exclusivamente para isso. E hoje, nós estamos vendo assim, a comunidade é agregando, agregando, assim como fez a Raquel, né? Que foi atrás de ti lá e pediu apoio para ti, para treinar, enfim. Da onde que veio isso, Raquel? Veio isso, assim, através... porque a gente tinha muito medo de começar a correr sem ter uma orientação profissional. A primeira coisa importante. A primeira coisa. Para evitar lesão, ensinar a gente a respirar, para a gente conhecer os limites do próprio corpo, né? E tu já vinha desenvolvendo algumas corridas antes? Tu já tinha? Não, não. Eu era completamente assim... Então, quando tu pensou em iniciar, tu disse, olha, eu preciso de uma orientação... Preciso de uma orientação profissional. Profissional. Então, eu procurei ele, né? E ele me orientou e a gente está aí até hoje, né? Graças a Deus, nunca tive problema de lesão. A gente corre tranquilo por aí e a gente incentiva o pessoal a correr e faz bem para a saúde, faz bem para o corpo, faz bem para a mente. Não tem dúvida, não tem dúvida. Professor, nos dá uma dica aí. Aqueles que querem participar. Isso. Quem quer começar, é importante a orientação médica, né? Então, primeiro tem que consultar o médico, tem que ver se está tudo bem. Não adianta querer e chegar lá e a gente não conseguir desenvolver, pode ser até pior. Então, a gente sempre orienta, vai no médico, consulta um cardiologista, consulta um ortopedista, vê como é que está a saúde e depois procura um profissional de educação física para orientar. Primeira coisa, seu médico vai fazer uma bateria de exames lá que tem que ser feito e aí depois vai partir para a atividade realmente. E se precisar aí do caso, uma outra orientação, às vezes com um problema na pisada, vai procurar um fisioterapeuta também para corrigir isso aí. E depois aí, encaminhado, vão só alegrias aí. Que legal. Aí a maratona é o limite. Olha lá, hoje em dia o pessoal está correndo até muito mais que isso. Em Santa Maria, inclusive, o que tem chamado a atenção são participação de cadeirantes. Ah, olha aí. É um esporte tão democrático que a gente vê, inclusive, cadeirantes participando. Fabrício, tu chama a atenção aqui em uma coisa muito importante também. Eu trouxe aqui no meu programa, é o Edmilson. O Edmilson, eu não... Como? Denilson. Denilson. O Adilomar me corrigiu ali. O Denilson. O Denilson teve um problema de saúde na sua parte profissional e tudo mais, e foi um sujeito, está sendo um sujeito hoje aqui em Santa Maria, que ele está dando um exemplo. Está dando um exemplo nessa arrecadação das tampinhas e do lacre, de latinha, enfim, e que eu trouxe ali no programa, a gente está dando um incentivo muito forte aí, e é justamente para aquisição de cadeiras, porque é para atleta. Então, dentro dessa categoria de para atletas. E aí eu faço até o gancho aqui que tu me proporcionou a respeito da questão, cadeirantes especiais estão abertos para estarem junto com vocês no domingo? Estão convidados a participar. Que bacana. Tanto competindo, quanto aproveitando lá do ambiente que a gente proporcionou para todo mundo. Então, os nossos patrocinadores vão montar estandes, vão dar brindes, é um espaço para todo mundo. Horário que o povo pode já estar chegando lá na Basílica, enfim, para congregar com vocês. Qual o horário? Domingo? Domingo a partir das 8 horas, já vamos estar recebendo os atletas. A largada será às 9 horas. A largada prevista para as 9 horas. Prevista para as 9 horas, mas nós vamos ficar até meio dia lá, para o pessoal curtir o espaço. Bacana. Então, é toda manhã de domingo? Toda manhã de domingo. Toda manhã de domingo estaremos juntos lá. Vamos levar a cuia e a térmica e chegar lá e curtir o evento. Então, a cuia e a térmica, vai ter mate lá? Vai ter erva e vai ter água quente. Está garantido. Olha, eu quero dar os parabéns para vocês. Raquel, parabéns por essa tua iniciativa. Obrigada. De procurar o Fabrício. E tu acabou sendo uma líder que acabou agregando mais pessoas. Hoje o grupo correria. O que tem de número de pessoas agregadas ao grupo? Hoje nós temos 15 pessoas fixas, mais os volantes, né? Que eles se agregam com a gente em rústicas, né? Mas em aula a gente tem 15 fixos. São o grupo de 15 que participam intensamente aí dentro da rotina. Dentro da rotina. Legal. E daí quando tem eventos lá, o pessoal se encontra com a gente lá. Isso aí, aí se agrega. Aí se agrega. Parabéns, Fabrício. Obrigado. Como eu disse para o Adilomar, no término do primeiro bloco, o programa fica à disposição de vocês. A gente está sempre aqui, toda segunda-feira a nossa gravação. Depois eu vou passar aqui os horários para vocês aqui do que o programa vai ao ar. E a gente está à disposição. Vocês têm alguma coisa do correria? Dá um toque para a gente aqui, que a gente anuncia para o pessoal todo aí que assiste normalmente o nosso programa, tá bem? Parabéns, desejo todo o sucesso deste grande evento. Eu quero dar uma passada lá para dar um abraço em vocês lá antes do início deste evento, tá? E que Deus continue abençoando vocês aí nessa caminhada. Muito obrigada. Ou melhor, não é na caminhada, é na correria. Isso aí. Na correria. Legal. Se vocês querem fazer despedido, tá? Tem liberdade. A gente queria agradecer os componentes do grupo, né? Que sem eles a gente não estaria aqui hoje. Não estaria completando um ano. Inclusive, até na Romaria a gente foi agradecer. E é um espaço, inclusive... Ah, esse momento de fé em Santa Maria. Isso. A corrida vai se sediar lá no Parque da Medianeira porque é a nossa sede de treinamento. Nós treinamos lá. Então é a nossa casa e lá que a gente vai fazer mesmo. E agradecer aos patrocinadores também pelo apoio, pelo incentivo. Raquel. Agradecer a vocês aqui da TV Santa Maria. É, pela atenção, pelo apoio que estão nos dando. E a gente espera vocês lá então, domingo dia 18, a partir das 8 horas, para credenciamento e retirada de kit. Contamos com a presença de todos. Maravilha. 181 anos da Brigada e um ano do Correria. Grande festa, grande evento. Parabéns para vocês. Obrigada. Obrigado por estarem aqui com a gente hoje, tá bem? Muito obrigado. Um forte abraço. Bem, pessoal, muito legal o programa hoje, né? Assim, um bate-papo bem legal aí envolvendo o Coronel Adilomar, um amigo de longa data, né? Que está promovendo tudo isso, né? Que acabou encontrando, como a gente disse no início do programa, a Raquel e o Fabrício, e o Fabrício, né? Isso. O Fabrício chegaram lá no local certo, na hora certa, falaram com a pessoa certa. Tenho certeza de que dia 18, nesse próximo domingo, vai ser um evento muito bonito no Parque da Mejaneira e que vai ser um sucesso aí, sem dúvida nenhuma. Então, desta forma, nós agradecemos a participação de todos vocês, né? Todas as semanas aqui conosco. E lembrando sempre que os nossos programas vão ao ar. Todas as terças-feiras, de forma inédita, às 21 horas e 15 minutos. Depois, com mais três repetições. Quintas-feiras, às 19h25. Depois, sextas e domingos, às 23 horas. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tenham todos uma boa semana. E até a semana que vem, se Deus quiser. Forte abraço. Legenda Adriana Zanotto Cidadania e Segurança Pública Apoio Cultural Imobiliária Modelo Administração de Condomínios, Vendas e Aluguéis Michele Decorações Intexol Soluções Inteligentes em Aquecimentos FADISMA Uma faculdade atenta às potencialidades locais e regionais. Sem perder de vista a complexidade do mundo globalizado. Com direito e ciências contábeis, educando para um futuro de oportunidade. Parque Hotel Morotim oferece a você o melhor da hospedagem. Apoio a eventos, lazer e gastronomia. Hotéis Morotim Com seu jeito de ser.